A Deprove, a delegacia que trata da propriedade de veículos, conseguiu fazer a apreensão de mais uma motocicleta com sinal de adulteração. A moto foi apreendida durante a operação réplica, que vem sendo desenvolvida pela Deprove e que já conseguiu fazer outras apreensões. A operação réplica da delegacia especializada na defesa da propriedade de veículos e cargas, a Deprove, teve mais uma fase realizada aqui na cidade. Os policiais foram até uma residência que vinha sendo investigada e lá encontraram mais uma motocicleta já adulterada, motocicleta com queixa de roubo. Essa operação réplica que foi iniciada já aqui na gestão do doutor Adeangelo, só de uma vez só conseguiu recuperar oito motocicletas, todas nesse mesmo sistema de adulteração. Motocicletas que eram vendidas através do Facebook. E daí em diante, as investigações não pararam, no dia seguinte, outras três motocicletas no mesmo estilo também foram recuperadas e hoje mais uma moto também recuperada pela equipe da Deprove. Já são treze motocicletas recuperadas e cinco pessoas já foram indiciadas. Duas foram presas, foram para o sistema prisional, uma já conseguiu a liberdade provisória, a outra permanece preso e outras três pessoas foram indiciadas e o delegado espera um posicionamento do judiciário. A última recuperada é essa moto aqui, é uma Honda Fan CG, com placas NUN 9J22, estava dentro da residência de um dos investigados. E a mulher da casa foi trazida aqui para Deprove, prestou depoimento, mas aí ela foi liberada, porque o delegado entendeu que ela não tinha nada a ver, já que a casa era alugada em nome dos filhos dela. E a gente vai conversar agora com o delegado já exatamente a respeito desse trabalho que a Deprove vem fazendo aqui em Mossoró, nessa operação réplica. E um fato interessante é que a maioria das motocicletas, a placa começa com a letra S, quase todas elas, o que chama a atenção. E a gente vai conversar agora com o doutor Adeangelo sobre essa operação e mais essa moto que foi recuperada na tarde, agora à tarde, pela equipe dessa especializada. A décima segunda motocicleta apreendida aqui e recuperada pela delegacia. A gente iniciou a terceira fase da operação réplica e foi recuperada mais uma motocicleta na casa de um do grupo que é investigado, uma das residências e ao chegar lá no local existia mais uma motocicleta com sinais de adulteração veicular. Foi apreendida e aí vai ser indiciado por mais esse crime. Delegado, e 12 motos, todas essas motocicletas seriam vendidas aqui na cidade caso não tivesse a intervenção da Deprove? Sim, eles adulteram as motocicletas, vira e regra roubadas ou furtadas e aí com aparência de ilegal põe no Facebook ou na OLX para vender. E às vezes o cidadão desavisado compra achando que está aparentemente legal e aí acaba alimentando o crime de roubo de motocicleta. Mas com a intervenção nossa aí a gente já conseguiu recuperar 12 motocicletas. Quantas pessoas já foram indiciadas desse grupo criminoso? Três pessoas indiciadas, duas permanecem presas, uma conseguiu a liberdade provisória e já tem mais dois ou três investigados que ainda estão em diligências. Essa quadrilha tem ramificação com outros estados, doutor? Sim, essa quadrilha ela inicialmente surgiu no estado do Ceará e se espalhou aqui para Mossoró. Está aí, né? Já são 12 motocicletas recuperadas pela Deprove aqui na cidade de Mossoró. Todas elas aí com suspeita de adulteração. A operação réplica da Deprove que tem surtido efeito aqui na cidade de Mossoró. A operação réplica da Deprove que tem surtido efeito aqui na cidade de Mossoró.